No curso desta semana você vai descobrir as mudanças legislativas na Previdência Social. O professor e procurador federal Frederico Amado fala sobre as novidades para os segurados e seus dependentes. Além das inovações, você acompanha tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá amigos, na aula de hoje nós vamos estudar os novos direitos previdenciários do empregado doméstico, trazidos pela Lei Complementar 150 de 2015. Eu sou o professor Frederico Amado, sou professor de direito previdenciário, tanto para pós-graduação prática previdenciária quanto concursos públicos e atuo na área de Previdência e Assistência Social, já que sou procurador federal com representação do INSS. Bom, a Lei Complementar 150 foi um grande alento. Um alento na medida em que reduziu a distância do empregado para o empregado doméstico. Vejam, não há uma total equiparação entre o empregado e o empregado doméstico. Ao final eu vou traçar ainda alguns direitos previdenciários que o empregado tem e ainda não foram estendidos em favor do empregado doméstico. No entanto, o avanço foi gigantesco. Vários direitos previdenciários que o empregado doméstico já deveria possuir lhe foram estendidos através da Lei Complementar 150. É uma lei híbrida que tem um forte conteúdo trabalhista, mas tem também muitas disposições previdenciárias. Para vocês terem uma ideia, a Lei Complementar 150 alterou quase que uma dezena de artigos da Lei 8.2.3 de 91. Foi modificado o artigo 18, foi modificado o artigo 19, foi modificado o artigo 21, foi alterado o artigo 22, foi alterado o artigo 27, o artigo 34, o artigo 35, o artigo 65, dentre outros. Vejam quantas modificações nós tivemos. Vamos começar com dois benefícios previdenciários que o empregado doméstico, até o advento da Lei Complementar 150, ainda não possuía direito. Refiro-me ao benefício previdenciário do salário-família e ao auxílio-acidente. O salário-família é um benefício previdenciário que não tem o objetivo de substituir a remuneração do segurado. Trata-se de um benefício em que o segurado de baixa renda, que possua filho ou equiparado menor de 14 anos ou inválido de qualquer idade, terá direito com o objetivo de auxiliar nas suas despesas familiares. Antes da Lei Complementar 150, dos segurados ativos, somente o empregado e o trabalhador avulso faziam jus ao benefício do salário-família. Não havia previsão para empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e segurado facultativo. Todavia, com o advento da Lei Complementar 150, de 2015, modificou-se a redação do artigo 65 da Lei 8.213 e esse benefício previdenciário foi estendido ao segurado empregado doméstico. Desde a competência de novembro, em razão da regulamentação, através do S-Social, do recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado doméstico, ele já faz jus na minha interpretação. Quem deverá pagar o benefício do salário-família ao empregado doméstico não é a Previdência Social diretamente. Caberá ao empregador doméstico pagar o salário-família ao segurado empregado doméstico a seu serviço. Se ele for de baixa renda, evidentemente, a maioria é que é normal se pagar salário mínimo aos empregados domésticos. E se ele possuir filhos ou equiparados menores de 14 anos ou inválidos, de qualquer idade? Então, pode ser que seja 1, 2, 3, 4 cotas, vai depender do número de filhos menores de 14 anos de idade ou inválidos que possuir o empregado doméstico a serviço do empregador doméstico. Desta forma, o empregador doméstico vai pagar o salário-família ao seu empregado. Só que ele não vai ficar prejudicado. É uma espécie de delegação de serviço público, em que o benefício é concedido pela pessoa física do empregador doméstico. Porque quando esse empregador doméstico, as suas contribuições previdenciárias patronais, opera-se-á uma compensação tributária que operacionaliza um reembolso em favor do empregador doméstico. De modo que, o valor pago ou os valores pagos a título de cotas do salário-família pelo empregador doméstico ao seu empregado doméstico, vai ser abatido do valor da contribuição previdenciária do empregador doméstico. Ele faz uma espécie de antecipação no que é reembolsado pela Previdência Social, razão pela qual, no final das contas, o custo acaba saindo dos cofres previdenciários. Existe uma novidade que eu sou bastante crítico. Para o empregado e para o avulso, é necessário, para a manutenção do salário-família, que esses segurados apresentem atestado de vacinação, um atestado anual de vacinação quando a criança tem até seis anos, ou se maior de sete, um atestado semestral de frequência escola. Essa exigência normativa, infelizmente, não o foi feito para o empregado doméstico. O objetivo de condicionar a manutenção do pagamento do salário-família para o empregado e para o avulso ao atestado da vacinação ou de frequência escola, conforme o caso, conforme a faixa de idade da criança, é incentivar a vacinação em frequência escola. Eu achei absurdo a lei complementar 150 ter dispensado essa exigência. De modo que, quando o empregador doméstico for pagar ao empregado doméstico a cota do salário-família, pelo número de filhos ou equiparados menores de 14 anos ou inválidos, se for um empregado doméstico de baixa renda, não vai exigir a apresentação do atestado de vacinação, o atestado anual, se for uma criança de até seis anos de idade, ou do atestado semestral de frequência escola. Eu achava que isso deveria ser exigido, afinal, não é algo complexo o empregador doméstico se voltar ao empregado e pedir um atestado de vacinação em frequência escola. Eu espero que, no futuro, essa falha na legislação seja corrigida. Além do salário-família, que o empregado doméstico não recebia, este passou a ter direito ao auxílio-acidente. A lei complementar 150, publicada e vigente desde 2 de junho de 2015, modificou o artigo 18, parágrafo 1º da Lei nº 8.213. Esse artigo 18, parágrafo 1º, previa que somente o empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial fariam jus ao benefício do auxílio-acidente. Essa restrição se justifica na medida em que a contribuição do seguro-acidente do trabalho, até a Lei Complementar 150, somente existia no caso do empregado, do avulso e do segurado especial, respectivamente, no artigo 22, inciso 2, e no artigo 25, ambos da Lei de Custeio da Seguridade Social, que é a Lei nº 8.212, de 1991. Na medida em que a Lei Complementar 150 previu a contribuição seguro-acidente do trabalho a ser paga pelo empregador doméstico, fixada em 0,8% do salário de contribuição, não existia mais motivo em negar o auxílio-acidente em favor do empregado doméstico. Desta feita, o artigo 18, parágrafo 1º da Lei nº 8.213, sofreu essa modificação. E, desde 2 de junho de 2015, o empregado doméstico passou a ter direito ao benefício previdenciário do auxílio-acidente. Trata-se de um benefício previdenciário que sempre irá dispensar a carência e que não tem o objetivo de substituir a remuneração do segurado, haja vista a natureza jurídica exclusivamente indenizatória do auxílio-acidente. Tem por pressuposto normativo de deferimento pela autarquia previdenciária a ocorrência de um acidente de qualquer natureza ou causa que tenha acometido ou segurado o empregado doméstico. Desse acidente, surgiu uma sequela, que é uma lesão definitiva. E, dessa sequela, houve algum impacto negativo na capacidade de trabalho. Uma redução da capacidade laboral para o trabalho habitual. Há exemplo da perda de um dos dedos da mão. Eu uso esse exemplo sempre. Já tive inúmeros pesadelos perdendo o dedo. Deus conserve os meus dedinhos aí. Mas é o melhor exemplo que nós temos para a concessão do benefício do auxílio-acidente. Considerando que essa previsão normativa somente entrou em vigor a partir de 2 de junho de 2015, à luz do princípio do Tempus Regit Actum, a lei do tempo regi o ato jurídico, é forçoso reconhecer que, numa apreciação técnica, somente há sequelas consolidadas por acidente de qualquer natureza ou causa que acometeram o empregado doméstico e que reduziram a sua capacidade funcional para o trabalho habitual, ensejam a concessão do auxílio-acidente. No entanto, por razoabilidade, não acho absurdo que haja a retroação dessa norma, muito embora já tenha tido acesso ao posicionamento administrativo do INSS, fixado em memorando circular, e já sei que a autarquia previdenciária não dará efeitos retroativos a essa inserção do novo direito previdenciário do auxílio-acidente para acidentes anteriores a 2 de junho de 2015. Vale frisar que a renda mensal do auxílio-acidente é uma renda mensal de 50% do salário de benefício e que, por ser um benefício indenizatório, ele pode ter uma renda mensal que seja inferior a um salário mínimo. Então, o auxílio-acidente pode ser, por exemplo, de R$ 500, não tem nenhum problema, porque o auxílio-acidente, por ser indenizatório, ele é percebido pelo segurado juntamente com o salário. Os benefícios previdenciários que não podem ser inferiores a um salário mínimo são aqueles benefícios que substituem a remuneração do segurado ou o seu salário de contribuição. Esses não podem ser menores do que o salário mínimo. Já o auxílio-acidente, que é indenizatório, o mesmo acontecendo com o salário família, eles podem ter renda mensal inferior a um salário mínimo, sem problema nenhum, inclusive esse é um tema pacificado. Bom, então, em síntese, esses são os dois novos benefícios previdenciários que até o advento da Lei Complementar 150 de 2015, o segurado empregado doméstico ainda não tinha direito, que é o benefício do salário família e o benefício do auxílio-acidente. Essas são, talvez, as duas maiores novidades em termos de proteção previdenciária e que melhoraram bastante a situação do segurado empregado doméstico na Previdência Social. Mas, conforme frisei aqui no início da aula, ainda não há uma equiparação entre o empregado e o empregado doméstico, muito embora essa redução de diferenciação tenha sido minimizada. Vou dar um exemplo para vocês. A aposentadoria especial. Trata-se da aposentadoria por exposição permanente aos agentes nocivos à saúde. Existem aposentadorias especiais de 15, 20 ou 25 anos. E é um benefício regulamentado no artigo 57 e 58 da Lei 8.213. Sendo que o regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048-99, no artigo 64, restringe o benefício da aposentadoria especial somente ao empregado, ao trabalhador avulso e ao contribuinte individual filiado a uma cooperativa de trabalho ou uma cooperativa de produção. Sendo que a Lei Complementar 150 não modificou as regras de aposentadoria especial em favor do empregado doméstico. É um benefício previdenciário que ele não tinha direito e continua não tendo direito. Então, aqui, esse é um ponto que ainda existe diferenciação. É por isso que eu resisto e entendo que é um equívoco afirmar que houve equiparação entre empregado doméstico e empregado na seara previdenciária. Sem falar em outras situações, vou dar um exemplo. O Supremo Tribunal Federal, na ADI-1946, julgado em 2003, disse que o salário maternidade da empregada pode romper o teto do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social. Só que esse teto é respeitado pela empregada doméstica. É um outro ponto de diferenciação que não foi desfeito através da Lei Complementar 150. Então, o salário maternidade da empregada pode romper o teto do salário de contribuição dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Por outro lado, para a empregada doméstica, continua tendo que respeitar o teto. Esse é um outro ponto de diferenciação que ainda persiste. Um ponto polêmico é a estabilidade provisória no emprego de 12 meses. O artigo 118 da Lei nº 8.213, pronuncia que o segurado empregado que esteve em gozo de auxílio-doença por acidente do trabalho, independentemente da percepção do auxílio-acidente, tem direito a uma estabilidade provisória no emprego por pelo menos 12 meses. A Lei Complementar 150 não alterou o artigo 118 da Lei nº 8.213, que ainda trata de empregado e empresa. Ele não se refere a empregado doméstico e a empregador doméstico. Deste modo, embora reconheça que na doutrina isso está controverso, é novo, e certamente quem vai definir, em última palavra, é o TST ou o Supremo Tribunal Federal, na minha interpretação, a estabilidade provisória de 12 meses do empregado não foi estendida em favor do empregado doméstico. Ora, a Lei Complementar 150 modificou cerca de uma dezena de artigos da Lei nº 8.213. Se fosse a sua intenção estender a estabilidade provisória de 12 meses após o auxílio-doença por acidente de trabalho, ele teria modificado expressamente o artigo 118 da Lei nº 8.213, coisa que não fez, respeitando, evidentemente, as posições em sentido contrário. Bom, vamos aqui, vamos à nossa primeira pergunta. Quais os novos benefícios que o empregado doméstico passou a fazer hoje? Bom, conforme pronunciamos, em termos de benefícios previdenciários que o segurado empregado doméstico não tinha direito ainda e que lhe foram estendidos através de previsão expressa da Lei Complementar 150, que modificou, neste aspecto, o artigo 18 da Lei nº 8.213, lhe estendendo o auxílio-acidente, assim como alterou o artigo 65 da Lei nº 8.213, dizendo que o empregado doméstico passou a ter direito ao benefício previdenciário do salário-família. Então, essas são as duas grandes novidades. Mas, temos outras extensões que foram feitas. O empregado doméstico não sofria acidente do trabalho. E, via de consequência, não tinha direito a benefício previdenciário com o código do acidente do trabalho. A justificativa normativa é que não havia pagamento de contribuição específica pelo patrão doméstico, a chamada contribuição SAT, seguro acidente do trabalho. No entanto, esse panorama foi totalmente modificado pela Lei Complementar 150. Até então, em que pese ter havido redução de arrecadação pela Previdência Social. A Previdência Social teve redução de arrecadação. Isso porque a contribuição previdenciária do empregador doméstico era, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.212, de 12% do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço. Qual foi a modificação? A parte da contribuição previdenciária, aqui não estou entrando em FGTS, na parte trabalhista não, a parte previdenciária caiu de 12 para 8,8%. É isso mesmo, a contribuição do patrão doméstico, ela foi reduzida de 12 para 8,8 pontos percentuais. Na verdade, é 8% de contribuição básica a ser paga pelo patrão doméstico e 8 décimos por cento de contribuição seguro acidente do trabalho. E vejam que reduziu, porque antes a contribuição do patrão era 12%, caiu para 8,8. Só que esse 8,8% inclui 8 décimos por cento de contribuição seguro acidente do trabalho. E em razão da previsão agora da contribuição SAT, em favor do empregado doméstico, este passou a ter direito à percepção de benefícios previdenciários por acidente do trabalho. Tivemos também algumas mudanças no regramento do custeio. Por exemplo, nós temos a portaria do simples doméstico, que regulamentou essa parte. O prazo de recolhimento da contribuição previdenciária por parte do empregador doméstico não é mais o dia 15, é o dia 7. E, se o dia 7 não tiver expedite bancário, vai antecipar, e não prorrogar, vai antecipar para o primeiro dia útil anterior. Essa é uma novidade também, em que os empregadores domésticos tiveram que se adequar fazendo a inscrição dos seus empregados domésticos no E-Social, que é por lá que é gerada a guia única de arrecadação. A parte total do empregador doméstico passou a ser de 20%, mas porque aqui já vai entrar 3,2% de antecipação da multa de FGTS e 8% do FGTS em si. A parte total era 12 e passou para 20, mas a parte previdenciária, que é o nosso foco, foi reduzida de 12 para 8,8 pontos percentuais. E, como agora existe o SAT específico sendo pago pelo empregador doméstico, tivemos a modificação no artigo 19, no artigo 21, traço A, e no artigo 22, todos os três da Lei 8.2.13, de 1991. A partir de então, o empregador doméstico, ao pagar o SAT, fez nascer, em favor do empregado doméstico, a percepção de benefícios previdenciários com o Código de Acidente do Trabalho. O empregado doméstico não recebia benefício com o Código de Acidente do Trabalho, porque não tinha custeio do SAT, ele não sofria acidente do trabalho. E aí tivemos a modificação da definição do acidente do trabalho do artigo 19, para inserir o acidente sofrido pelo empregado doméstico a serviço do empregador doméstico. O artigo 21, traço A, que trata do nexo técnico epidemiológico previdenciário, que é um instrumento que a Previdência Social utiliza para reconhecer o acidente do trabalho, passou a prever o doméstico também. E o artigo 22 da Lei nº 8.213, que prevê a CATE, a Comunicação de Acidente do Trabalho, tradicional instrumento jurídico pelo reconhecimento do acidente do trabalho pela empresa, passou a contemplar também o empregado e o empregador doméstico. Quais são os benefícios previdenciários que têm Código do Acidente do Trabalho? Eles são quatro. São três benefícios para os segurados, aposentadoria por invalidez, auxílio doença e auxílio acidente. E um benefício para os seus dependentes, que é a pensão por morte decorrente do acidente do trabalho. O auxílio acidente, o doméstico não recebia hipótese nenhuma. Agora ele tem direito tanto ao auxílio acidente comum, quando não decorre do acidente do trabalho, quanto ao auxílio acidente com código decorrente do acidente do trabalho. Já a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença, o empregado doméstico já recebia, mas não recebia com o Código de Acidente do Trabalho. Agora, além da aposentação por invalidez e do auxílio doença com o Código Comum, o Código Não Acidentário, o empregado doméstico passou a ter direito a esses benefícios também com o Código de Acidente do Trabalho. O mesmo acontece com a pensão por morte. O empregado doméstico, antigamente, antes da Lei Complementar 150, mesmo que ele morresse, se ele caísse da janela, estou limpando a janela, cai e morre. Isso acontece, infelizmente. É por isso que é bom ter tela em casa, minha casa é toda telada. Nesse caso, o empregado doméstico não deixava para os seus dependentes só a pensão por acidente do trabalho, porque ele não sofria acidente do trabalho. Isso mudou para os óbitos de empregados domésticos que se acidentaram a serviço do seu empregador doméstico, passaram os seus dependentes a fazer jus a uma pensão por morte com o Código de Acidente do Trabalho. Então, a extensão dos benefícios previdenciários por acidente do trabalho e, principalmente, o auxílio-acidente que o doméstico não recebia em nenhuma hipótese, constituiu um grande avanço de proteção previdenciária em favor do empregado doméstico. E vejam que 2015 foi um ano que teve restrição na legislação previdenciária, principalmente na pensão por morte. Mas, nesse mesmo ano, tivemos um avanço de proteção previdenciária em favor do segurado do empregado doméstico e passou, enfim, a ter direito aos benefícios com o Código do Acidente do Trabalho. Mas, sem sombra de dúvidas, nos benefícios com o Código do Acidente do Trabalho, o grande avanço foi o auxílio-acidente, que ele não recebia até então em nenhuma hipótese. Vale frisar que, além do acidente de trabalho típico que pode acometer o empregado doméstico, que é aquele acidente a serviço do empregador doméstico na residência ou em razão da residência, que lhe gera uma lesão que pode ser física ou emocional e essa lesão gera ou incapacidade laboral para o trabalho do serviço doméstico, que pode ser total ou parcial, definitivo ou temporário, ou nos casos mais graves e sempre indesejáveis, gera a morte do segurado empregado doméstico. Ele também passou a ter as doenças ocupacionais. As doenças ou moléstias ocupacionais passaram a acometer o empregado doméstico. São doenças que decorrem do labor e se subdividem, de acordo com o artigo 20 da Lei 8.213, em doenças profissionais, que são típicas de determinadas profissões, e isso acontece com o doméstico, e doenças do trabalho, que decorrem do labor, mas não são típicas de determinadas profissões. Então, o empregado doméstico passou a sofrer também doenças ocupacionais. Ademais, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Os acidentes equiparados ao de trabalho, artigo 21 da Lei 8.213, também passaram a alcançar o empregado doméstico. Nós temos como acidente equiparado ao de trabalho, por exemplo, o acidente em trânsito, como o pessoal do Direito do Trabalho fala, em tínere. Se o empregado doméstico está vindo no ônibus, no transporte público, ou até mesmo no transporte privado de bicicleta, está vindo trabalhar na residência, uma cozinheira. O ônibus bateu da casa para o trabalho. E essa empregada doméstica teve lesão que gerou incapacidade laboral, ou morreu. Nós vamos ter aqui, no caso, um auxílio-doença por acidente de trabalho, se for morte, uma pensão por morte por acidente de trabalho. Porque o acidente que acomete o segurado empregado doméstico, desde essa extensão perpetrada pela Lei Complementar 150, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, quer em transporte público, quer em transporte privado, é considerado como acidente de trabalho por equiparação pelo artigo 21, inciso 4 da Lei 8.213, de 91. Uma outra repercussão é a competência da justiça estadual. Teremos, inclusive, uma aula específica sobre isso aqui do processo judicial previdenciário. Já indico para vocês aí assistirem. As ações contra o INSS são propostas, como regra geral, na Justiça Federal. No entanto, existe uma ressalva. Por força da parte final do artigo 109, inciso 1 da Constituição, a Justiça Federal não tem competência para julgar ações previdenciárias decorrentes do acidente do trabalho. Como o empregado doméstico não sofria acidente do trabalho e, via de consequência, não tinha direito a benefício por acidente do trabalho, antes da Lei Complementar 150, toda a ação movida contra o INSS por empregado doméstico ia sempre para a Justiça Federal, porque não existia acidente do trabalho para o empregado doméstico. Isso foi modificado, ou seja, a Justiça Federal perdeu um pouco de competência para a Justiça Estadual. Qualquer ação para conceder ou revisar benefício previdenciário por acidente do trabalho para o empregado doméstico, que pode ser um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-acidente, ou então uma pensão por morte decorrente do acidente do trabalho, essa ação a ser utilizada contra a autarquia previdenciária é de competência material absoluta da Justiça Estadual. Desta forma, tivemos uma ampliação da Justiça Estadual em razão de agora o empregado doméstico sofrer acidente do trabalho e dele e os seus dependentes, no caso da pensão por morte, terem direito aos respectivos benefícios previdenciários com o código do acidente do trabalho. Nesse caso, o empregador doméstico vai ter que preencher a CATE. A comunicação de acidente do trabalho é o típico instrumento jurídico para o reconhecimento do acidente do trabalho. Quando o acidente do trabalho não tem morte, o prazo é de um dia útil. Quando tem morte, o prazo é imediato. A CATE deve ser expedida pelo empregador doméstico para a Previdência Social, conforme o modelo que você encontra no site da previdencesocial.gov.br. E nessa comunicação de acidente do trabalho, tem que ter uma cópia por segurado se ele estiver vivo, se não estiver para os seus dependentes, bem como para o sindicato. O empregador doméstico que verificar a ocorrência do acidente do trabalho e não preencher a CATE no prazo legal, está sujeita a multa que varia do salário mínimo até o teto do respectivo salário de contribuição, sem prejuízo da CATE substitutiva. O próprio empregado doméstico estiver vivo, o sindicato da categoria ou qualquer autoridade poderá preencher a chamada CATE substitutiva e isso não irá livrar o empregador doméstico da aplicação dessa multa. Essa multa hoje, inclusive, ela é aplicada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através dos seus auditores fiscais. Ademais, o instrumento alternativo de reconhecimento do acidente do trabalho, que é o nexo técnico epidemiológico, previsto no artigo 21 traço A da lei 8.213 e que foi inserido no nosso ordenamento jurídico em 2006, é previsto que toda vez que o INSS, através da sua perícia médica previdenciária, verificar que há um NEXO técnico entre a doença ou a lesão e o trabalho daquele segurado, e isso é feito com base na classificação internacional de doenças, o INSS estabelece o nexo e considera que há o acidente do trabalho. E esse dispositivo foi modificado também para se aplicar ao empregado doméstico. Se a perícia médica do INSS verificar que é uma doença típica dos empregados domésticos, fazendo um link com essa classificação internacional das doenças, o INSS vai considerar o acidente do trabalho. E aí o empregador ou empregado doméstico, o empregado não vai ter esse interesse, o empregador se não concordar, ele pode apresentar uma impugnação ou mesmo um recurso administrativo. Então tivemos também essa modificação nas regras do NTEP, do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, assim como na CATE, a comunicação do acidente do trabalho, através da Lei Complementar 150 de 2015, que modificou tanto o artigo 21, traço A, quanto o artigo 22, ambos da Lei 8.213 de 1991. Vale frisar que todas essas modificações ainda não foram incorporadas ao regulamento da Previdência Social. E aqui eu me volto principalmente àqueles telespectadores que têm uma preparação para concurso público. Há um interesse muito grande no direito previdenciário também para concursos públicos. O regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048 de 1999, ele tem dezenas e dezenas e dezenas de artigos que não sofreram atualização. E eu não me refiro apenas às modificações da legislação previdenciária operadas em 2015. Temos modificações mais antigas, como a Lei 12.470 de 2011, que mudou o rol de dependentes, que não sofreu atualização do regulamento até hoje. O próprio salário maternidade, que foi estendido ao homem adotante e foi criado salário maternidade derivado em 2013, através da Lei 12.873, o regulamento sequer foi atualizado ainda. Então, é necessário ter o estudo regrado e cuidadoso do regulamento da Previdência Social, a fim de mensurar quais são as regras que estão atualizadas e quais que estão defasadas. Vamos aqui à nossa segunda pergunta? Vamos lá? O que mudou na contribuição previdenciária do empregador doméstico? Diversas foram as modificações no regime jurídico da contribuição previdenciária do empregador doméstico. Eu vou aproveitar para, além de ratificar tudo o que eu falei, trazer mais algumas novidades. É um tema muito interessante e muito necessário, tanto para o empregador doméstico atuar corretamente na prática, para não ser autuado pela Receita Federal do Brasil e se manter dentro da legislação, quanto para aqueles alunos que eu sei que estão estudando para concursos públicos. A primeira modificação foi a questão da alíquota de contribuição previdenciária do empregador doméstico. Era de 12% do salário de contribuição e foi reduzida para 8,8%. 8% de contribuição básica e 0,8% de contribuição SAT. Vejam que a Previdência Social nessa, na arrecadação, saiu até perdendo. Muito embora o encargo para o empregador doméstico subiu de 12% para 20%, já considerando a parte trabalhista. Além disso, foi modificado todo o sistema de arrecadação. Passou a ser necessário, desde novembro de 2015, que o empregador doméstico acessasse o E-Social, fizesse toda a inscrição detalhada do empregado doméstico a seu serviço para gerar uma guia única de arrecadação. Terceira modificação foi o prazo de recolhimento. Era dia 15 do mês seguinte ao respectivo recolhimento. Esse prazo foi antecipado para o dia 7. E como é o prazo unificado do FGTS, quando o dia 7 não é um dia útil, ele é antecipado para o primeiro dia útil anterior. Dia 6, dia 5, assim sucessivamente. Outra mudança foi a revogação tácita do recolhimento trimestral. O regulamento previa que o empregador doméstico que pagasse salário de contribuição no mínimo para o seu empregado doméstico, poderia recolher a cada três meses. Por exemplo, recolher a competência janeiro, fevereiro e março em abril. Abril, maio, junho e julho. Só que não é previsto na portaria 922 do Simples Doméstico, nenhum sistema permite. E interpretamos que o recolhimento trimestral foi tacitamente revogado. Outra modificação, desta feita agora em dezembro de 2015, foi a Lei 13.202. Esta lei revogou o parágrafo 6º do artigo 30 da Lei de Custeio, que permitia que a competência novembro fosse recolhida até o dia 20 de dezembro. Isso havia sido mantido na portaria do Simples Doméstico, mas em dezembro foi revogada. De modo que, agora vamos supor, final de 2016 ou 2017, a competência novembro tem que ser recolhida não mais até o dia 20 de dezembro, tem que ser até o dia 7 de dezembro, ou primeiro dia útil anterior, se no dia 7 não houver um expediente bancário. Em síntese, essas foram as principais modificações e, para espancar qualquer tipo de dúvida, essas mudanças de alíquotas do empregador doméstico, que já estavam no artigo 34 e 35 da Lei Complementar 150, houve uma modificação expressa superveniente pela Lei 13.202, agora de dezembro de 2015, em que o artigo 24 da Lei 8.2.12.91, a Lei de Custeio da Seguridade Social, ele foi devidamente atualizado e ele já prevê a alíquota total de 8,8% de contribuição previdenciária a cargo do empregador doméstico. Ok, pessoal? Feita essa resposta detalhada, nós temos outros avanços em favor do empregado doméstico dentro da Lei Complementar 150 de 2015. Foi modificado o artigo 27 da Lei 8.2.13, que dispõe a respeito do período de carência em favor do empregado doméstico. Existia uma discriminação negativa contra o empregado doméstico no passado. Mesmo a responsabilidade tributária de recolher a contribuição previdenciária do empregado doméstico, já ser, mesmo antes da Lei Complementar 150, do seu empregador, este empregado doméstico não tinha presunção de recolhimento para fins de carência da contribuição previdenciária. Vejam que absurdo vigorava no passado. A obrigação de recolher a contribuição do empregado já era do empregador, que tinha que repassar a Previdência Social. Mas, mesmo assim, o artigo 27 da Lei 8.2.13 ainda previa que era obrigação do empregado doméstico provar na Previdência Social que o empregador doméstico havia recolhido a respectiva contribuição. Como há muita sonegação de contribuição previdenciária de empregador doméstico no Brasil ainda, infelizmente, ele não conseguia fazer a prova. Se não houve recolhimento, como é que ele ia provar um recolhimento que não foi feito? E aí, para não deixá-lo sem benefício, o artigo 36 da Lei 8.2.13 mandava pagar benefício no valor mínimo, se ele não provasse o efetivo recolhimento da contribuição previdenciária por parte do empregador doméstico, o que prejudicou muito empregados domésticos que teriam direito a receber benefícios previdenciários com renda superior a um salário mínimo, acaso houvesse um histórico de percepção de salário acima de um salário mínimo. Mas, felizmente, isso foi modificado. O artigo 27 da Lei 8.2.13, no que concerne ao período de carência, colocou o empregado doméstico no mesmo patamar do segurado empregado, do trabalhador avulso e também do contribuinte individual que pré-serviço à pessoa jurídica, passando a existir contribuição previdenciária presumida para fim de carência, também em favor do empregado doméstico. Como é que isso funciona? E esse entendimento, de acordo com a Previdência Social, é válido a partir da competência de junho de 2015, quando iniciou a vigência da Lei Complementar 150. Eu, pessoalmente, sustento que deveria retroagir, porque eu acho que é uma correção de inconstitucionalidade negativa que deveria, inclusive, retroagir a Lei Complementar 150, mas, lamentavelmente, essa não foi a postura administrativa adotada pela Previdência Social. Se o empregado doméstico, a partir de junho de 2015, chega na agenda do INSS para pedir um benefício, comprova lá o seu vínculo de emprego com a carteira de trabalho devidamente preenchida e a Previdência Social verifica que o patrão doméstico não recolheu as contribuições, a Previdência Social, em razão desta presunção de recolhimento de contribuição previdenciária, também para fim de carência, vai considerar como recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias pelo patrão doméstico, mesmo que efetivamente não tenham sido. E aí o servidor do INSS vai preencher um modelo de comunicação à Receita Federal do Brasil para adotar as providências administrativas de cobrança, desde que ainda esteja no prazo normativo de cobrança. E esse é outro problema. A contribuição previdenciária, por ter natureza tributária, se sujeita ao prazo de lançamento quinquenal tributário. Vencidos cinco anos do fato gerador, decai a possibilidade de o fisco lançar as contribuições previdenciárias. É por isso que as contribuições mais antigas não são passíveis de cobrança pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, mas apenas aquelas referentes aos cinco últimos exercícios financeiros, aos cinco últimos anos. Além disso, a Lei Complementar 150 alterou o artigo 34 e o artigo 35 da Lei 8.2.13, atribuindo a presunção de recolhimento da contribuição previdenciária também para fins de cálculo do salário de benefício e da renda mensal inicial do benefício previdenciário. Como é que funcionava antes? Vamos esquecer que existe a Lei Complementar 150. Eu sou empregado doméstico há muitos anos e fui pedindo ao INSS um benefício antes da Lei Complementar 150 estar em vigor. Eu tenho um histórico contributivo de dois, três salários mínimos. Meu patrão doméstico me reconhece, tem uma boa condição de vida, eu ganho lá de dois a três salários mínimos a vida toda. Só que, embora seja legal, o meu patrão doméstico sonega. Nunca recolheu uma contribuição previdenciária. Antes da Lei Complementar 150, cabia ao empregado doméstico promover a prova do recolhimento da contribuição previdenciária do seu empregador doméstico. Mas, no exemplo que eu te dei agora, não houve recolhimento nenhum. Como é que você vai provar algo que não foi recolhido? É óbvio que não vai ter essa prova. É impossível. Nesse caso, o artigo 36 da Lei 8.213 determinava o pagamento no valor de salário mínimo de uma aposentadoria, por exemplo. Eu, empregado doméstico, que ganhei aí, vamos supor, dois mil reais de histórico da minha vida, e que se fosse me aposentar e o meu patrão tivesse recolhido, corretamente, iria aposentar com algo parecido com os dois mil reais, sem entrar aqui nessas regras de cálculo. O meu patrão não recolheu, eu que não tive culpa nenhum, porque a responsabilidade tributária já era dele, sempre foi, vou me aposentar com salário mínimo. Isso é justo? Claro que não é justo. Na minha opinião, sempre sustentei, isso é inconstitucional, inclusive, ou era. Trata-se de uma inconstitucionalidade através de uma discriminação negativa por omissão. Mas, felizmente, isso foi corrigido com a Lei Complementar 150 de 2015. Foi modificado o artigo 34? Foi modificado o artigo 35, ambos da Lei 8.213, que agora prevê em que caberá a Previdência Social considerar, no cálculo do salário de benefício, o valor do salário de contribuição do empregado doméstico, mesmo que seja superior a um salário mínimo. Então, se o empregado doméstico ganhava dois mil reais, e ele prova no INSS que ganhava dois mil, mas o empregador não recolheu nada, o INSS não vai considerar mais salário mínimo, vai considerar dois mil reais, e o servidor do INSS, se estiver no prazo ainda de cobrar, não tivesse passado mais de cinco anos, vai mandar ofício para a Receita Federal do Brasil para adotar as providências cabíveis. Então, a presunção de recolhimento da contribuição previdenciária para salários de contribuição acima de um salário mínimo foi um grande direito que já beneficiava o empregado, já beneficiava o trabalhador avulso, já beneficiava o contribuinte individual que presta serviço a uma pessoa jurídica, este último a contar de abril de 2003, e que finalmente foi estendido em favor do empregado doméstico. Mas nós temos dois problemas. O primeiro deles é que, por um lamentável lapso, o legislador, ele se esqueceu de revogar o artigo 36 da Lei 8.213. O artigo 36 da Lei 8.213, eu não tenho um milímetro de dúvida, ele foi tacitamente revogado pelas novas redações do artigo 34 e 35 também da Lei 8.213. Isso porque ele é totalmente incompatível. O artigo 36 diz que, quando o empregado doméstico não provar o recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador doméstico, o INSS vai pagar o benefício no valor mínimo. Só que, como agora ele tem direito à presunção de recolhimento para salário de contribuição acima de um salário mínimo, o artigo 36, sem sombra de dúvidas, foi tacitamente revogado pela Lei Complementar 150 de 2015. Este é o primeiro problema. O segundo problema, acredito que seja bem mais grave, é a questão da aplicação intertemporal dessas modificações normativas. Na minha opinião, como houve uma correção de discriminação negativa, essa presunção de recolhimento deveria retroagir, mesmo antes da competência junho de 2015. Mas me parece, pelo que tive informação, que esse não é o posicionamento preliminar, que eu espero que mude, adotado pela Previdência Social. Bom, vamos aqui à nossa terceira pergunta. Vamos lá? Eu gostaria de saber o que mudou no cálculo da renda mensal do benefício do empregado doméstico. Bom, as alterações foram as que eu pontuei feitas pela Lei Complementar 150. A modificação no artigo 34 e no artigo 35 da Lei 8.213, assim como a nítida revogação tácita da regra do artigo 36, que se tornou incompatível com a presunção de recolhimento da contribuição previdenciária em favor do empregado doméstico. Significa dizer que não importa mais investigar ou provar se o empregador doméstico recolheu ou não a contribuição previdenciária descontada mensalmente do salário do seu empregado. Basta que o empregado doméstico, na agência do INSS, prove o vínculo e prove, por algum início de prova material, como o recibo, o valor do seu salário de contribuição. Se o empregado doméstico fizer essa prova, e esse que é o problema, ter esses documentos, porque não cabe a prova só por testemunha. O problema hoje é no direito da prova e não no direito material propriamente dito. Se o empregado doméstico, hipoteticamente falando, prova o vínculo e prova por início de prova material, que, por exemplo, possuía salário de contribuição na ordem de R$ 2.000, caberá ao INSS considerar no cálculo do salário de benefício e via de consequência da renda mensal do benefício, como uma aposentadoria ou um auxílio-doença, R$ 2.000, mesmo que não tenha havido efetivo recolhimento da contribuição previdenciária por parte do empregador doméstico. Cabendo ao INSS, foi o caso, oficiar a Receita Federal do Brasil para promover a devida cobrança. Como era antes? Antes, se o empregador doméstico não recolhesse efetivamente a contribuição previdenciária descontada do salário de contribuição do seu empregado doméstico a seu serviço, o INSS considerar salário de contribuição no valor mínimo. E aí o benefício, como um auxílio-doença, um salário-maternidade ou uma aposentadoria, seria pago no valor de salário mínimo. Vejam que para aquele empregado doméstico que já vai ter direito só ao salário mínimo, não muda nada. O que muda realmente é para aquele empregado doméstico que tem um histórico contributivo que supera um salário mínimo. Aí, nesse caso, para ele, o avanço foi enorme, já que, nesse novo regramento, ele não precisará mais provar o efetivo recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias. Enfim, e em síntese, a extensão da presunção de recolhimento da contribuição previdenciária para salários de contribuição acima de um salário mínimo, assim como a presunção de recolhimento da contribuição previdenciária para fins de carência, foram dadas pela Lei Complementar 150 de 2015, que alterou por expresso o artigo 27, o artigo 34 e o artigo 35, e ainda revogou o artigo 36, todos eles da Lei 8.213 de 1991. Para resumir o conteúdo da aula, nessa reta final, vamos pontuar todos os novos direitos previdenciários em favor dos segurados empregados domésticos inaugurados pela Lei Complementar 150 de 2015. 1. O empregado doméstico não recebia auxílio-acidente em nenhuma hipótese, passou a ter direito ao benefício desde a competência de junho de 2015. 2. O segurado empregado doméstico não tinha direito em nenhuma hipótese, mesmo que fosse de baixa renda, mesmo que possuísse filhos menores de 14 anos de idade, ao benefício do salário-família. Com o advento da Lei Complementar 150 e a regulamentação no E-Social, cabe ao empregador doméstico pagar, ao empregado doméstico de baixa renda, que possua filhos equiparados menores de 14 anos ou inválidos, salário-família, de acordo com o número de filhos, sendo reembolsado pela Previdência Social mediante compensação tributária. 3. O empregado doméstico não tinha em seu favor a contribuição segura dentro do trabalho. Era prevista na Emenda 72 e foi regulamentada na Lei Complementar 150, passou a existir um SAT de 0,8%. 4. E via de consequência, o empregado doméstico não tinha direito a benefício previdenciário por acidente do trabalho. Passou a ter, com as modificações feitas pela Lei Complementar 150, na Lei 8.213, nos artigos 19, 21, traço A e 22. O empregado doméstico não tinha presunção de recolhimento de contribuição previdenciária, com salário de contribuição acima de um salário mínimo. Passou a tê-lo tanto para fins de carência, em razão da modificação do artigo 27 da Lei 8.213, quanto passou a tê-lo também para cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, com as alterações feitas pela Lei Complementar 150, nos artigos 34 e 35 da Lei 8.213, implicando, a meu ver, de maneira nítida, embora o ideal fosse uma revogação expressa, a implícita revogação do artigo 36 da Lei 8.213, de 91. Por fim, não há ainda uma equiparação do empregado com o doméstico, ou melhor, do empregado doméstico com o empregado, mas essa diferença foi deveras reduzida. Alguns pontos que não foram equiparados. Aposentadoria especial, empregado doméstico não recebe ainda, o direito de romper o teto do salário de contribuição no salário maternidade, é um outro ponto, e, na minha opinião, pela interpretação que eu faço, a estabilidade provisória de 12 meses do artigo 118 da Lei 8.213 não foi estendida ao empregado doméstico. Se o legislador quisesse estender, teria alterado o artigo 118, mas aqui, essa parte de trabalho, e certamente o TST, quem sabe o Supremo Tribunal Federal é que vai dar a última palavra a respeito. Ok, amigos? Por isso, com tudo isso, dou por encerrado mais uma aula aqui no Saber Direito, agradecendo ao convite, agradeço muito a atenção de vocês, eu espero que essa aula tenha sido útil aí, tanto para os empregadores domésticos, quanto para os acadêmicos de direito, e para aquelas pessoas que estão estudando a matéria para concursos públicos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para vocês. Com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.just.br. E aí Legenda Adriana Zanotto